Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Imagino que sejam todos muito bem. E hoje eu vim contar uma história pra vocês que é a história da pontinha do durex. Eu até tô numa posição meio preguiçosa aqui no meu cantinho da minha casa que vocês já devem ter enjoado de ver, mas eu adoro essa energia aqui do meu abajur, eu adoro minhas plantas e a aurora boreal. Como é que você vai se enjoar de um abajur, de uma planta e num quadro da aurora boreal? Não tem como, não tem como. Tô até numa posição um pouco mais relaxada aqui pra poder conversar e contar a história da pontinha do durex pra vocês. Muitas vezes na vida, a gente tá buscando a pontinha do durex. E o que isso significa? Significa que muitas vezes a gente tá buscando sentido na vida. Buscando um caminho, um olhar pra entender. É isso que a gente tem que fazer. É isso que a gente tem que seguir. E esse caminho não é fácil. Eu sempre digo que eternamente a gente vai ter uma dúvida, seja em relações, seja com as pessoas, seja com um projeto, seja o que for, seja o que você quer fazer na sua vida, a gente vai olhar pro horizonte e vai pensar assim, será que eu tô insistindo demais ou será que eu tô persistindo? É sobre insistência ou sobre persistência? Então às vezes a gente tá insistindo demais numa coisa que não é pra ir. Às vezes a gente tá persistindo numa coisa e cara, demora, não desanima. E esse meio termo é só o coração que vai dizer. Isso que eu quero te dizer, porque achar essa pontinha do durex é olhar pra vida e falar eu sei pra onde eu tenho que correr. Porque o difícil não é saber pra onde correr. O difícil é você não saber pra onde correr. Quando você sabe, você vai correr pra lá. Vai ser cansativo, vai ser difícil, vai ter chuva, vai ter sol, vai doer o pé. Mas eu sei que é isso que meu coração guia. Porém, quando você não sabe, você tá igual o Baratatom, tá perdido, isso é muito cansativo. Isso desanima. A gente não consegue ver o resultado das nossas batalhas, entende? Então, entender que e aceitar que achar a pontinha do durex quer testar muita coisa, descobrir o que você quer, pra onde você tá tentando ir, se é isso, se não é. Sabe, achar o caminho que você olha e fala cara, é isso que eu quero pra minha vida? Demora. Às vezes meses, às vezes anos. Às vezes a gente nem vai achar em alguns aspectos da vida. Então, aceitar que demora a achar em vários momentos da vida, em várias fases da vida, a gente vai perder a pontinha do durex e a gente vai ter que achar de novo e achar de novo. E isso pra várias situações da vida. Do nada, a gente vai estar trabalhando e olhar, cara, será que é isso que eu gosto de fazer como trabalho? Às vezes a gente vai estar na relação, será que é essa pessoa que eu amo? Será que eu quero morar onde eu moro? Será que eu quero essa vida pra mim? E nesse momento, às vezes, a gente não vai ter a resposta do sim ou não. E a gente vai ali procurando, procurando a pontinha do durex até um dia achar, um dia entender que essa pontinha do durex, que esse sentido do correr existe. E a gente vai sentir abençoado, seguro, feliz por ter achado. Então, paciência. Só você vai saber quanto tempo você já está buscando a pontinha do durex em cada aspecto da sua vida. Eu também, o outro também. Então, é sobrefazer esse equilíbrio entre persistência e entre insistência. Então, às vezes a gente tem que pegar outro rolo de durex e recomeçar. Mas mesmo assim, pegar outro rolo de durex, vai ter que achar a pontinha de novo. E é difícil, não é fácil. Entendeu? Então, às vezes, cansa. Mas a vida é sempre esse buscar. Até a gente achar o caminho. Quando a gente achar a pontinha, daí a gente sabe para onde correr. E aí tudo fica mais fácil. Entendeu? Não esquece de deixar um like no vídeo. E essa foi só uma mensagem que eu queria mandar para vocês para a gente refletir um pouquinho. Um beijo. Eu até tenho uma posição bem preguiçosa aqui. Uma coisa meio... Fred, que intimidade é essa? A intimidade da pontinha do durex. Eu acho que é isso.